E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gaming. Eu vou treinar pra vocês mais um teste de Samsung GTX 1050, nosso processador, o Pentium G4560 no game Far Cry 5. Esse teste é preciso do nosso amigo aí do canal, Romeuzinho13, ele pediu o teste trazendo pra ele aí agora. Como sempre, fizemos os testes em 3 resoluções, utilizamos aí o preset ultra, médio e também no baixo. Então, bora lá pros testes, pessoal! Bom, galera, primeiro teste, vamos rodar na resolução Full HD, tela cheia. E a gente vai começar com o preset gráfico no baixo, aí a gente vai ver como é que vai se sair. E a gente vai subir no preset gráfico aí, testa no ultra também e no médio. V-Sync desligado pra não limitar nossos quadros e bora lá testar como é que se sai. Bom, galera, estamos rodando aqui então na resolução Full HD, com o preset gráfico no baixo. E a gente tá tendo um desempenho muito bom aí com a 1050, mantendo o game na casa ali dos 45 a 50 FPS. Pentium G fica ali na casa dos 100% de uso, o game é bem CPU-bound, lembrando que eu tô gravando a gameplay com Shadowplay também. Mas mesmo assim a gente não tá tendo travada, não tá tendo stutter, tá conseguindo rodar o game de boa mesmo gravando. O uso da 1050, ele dá umas osciladas pra casa dos 96% de uso, mas é bem raro. O Pentium G tá conseguindo aproveitar muito bem o potencial aí da GTX 1050. O uso de memória de vídeo e memória RAM do game é alto. A gente tá usando ali 1GB 800 de VRAM, mais 400 MB de memória dinâmica e 6GB de memória RAM da máquina. Vamos nessa. Vamos dar fora daqui. Delegado, frente, pela direita. Certo. Não saia da rota, recruta. Recruta, continue. Eu sou um delegado federal. Estou mandando se afastarem. Durante as cutscenes a gente consegue um desempenho legal também, mantendo o game próximo ali da cara. A caça dos 40, 45FPS. F Não, 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 não. Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui. O que é isso que tem? O que é isso que tem? É, eu vou botar em algo. Bom, galera, rodando o game nessa parte aqui, a gente está com uma média ali na casa dos 35. 39 FPS, a gente teve uns drops para casa dos 33, mas dependendo da área a gente já consegue rodar na casa dos 40 a 45, já vai ficando mais leve aqui, não tem tanto fogo. Cair na água sem querer aqui, por sinal, a água está bem bonita mesmo no preset baixo. Mesmo o game sendo bem pesado no processador, aí o Paint um dia está conseguindo levar a 1050 de boa nesse preset em Full HD, mantendo o uso dela ali em 99% de uso quase o tempo todo. Amém? Não há nada. Vamos lá. Bom, toda vez que eu mato esses caras, vem reforço. Eles devem ficar escondidos atrás da árvore. Não é possível. Esse era bom de mira, hein? O pai matou eu. Metade HP com dois tiros. O pai matou. Um dropzinho de frame ali na explosão daquele barril. A gente foi pra 39 FPS. Vamos ver se explodiu o outro aqui. Ó, esse explodiu e a gente foi pra 43. Até que não tá dropando tanto nas explosões aí. A gente tá rodando ali com uma média na casa dos 45 a 50. Dropar com uns 43, 39 ainda é altamente aceitável. Não tá caindo tanto frame. A gente praticamente não sente tanto. A gente 1G tá trabalhando duro ali com a 1.50, 100%. Mas tá mantendo os 99% de uso ali dela. Tá fazendo bem esse serviço aí. E engraçado, a gente coloca o jogo no normal. A gente leva uns tiros e quase morre. Parece que o normal desse jogo é hard. Na 10.30 eu quase morri também. Na verdade, eu acho que eu morri na última resolução, se eu não me engano. Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não, eles bloquearam as estradas. E aí atrás, merda! Tira eles de cima da gente! Jesus Cristo, eu não consigo contornar! Segura aí! Vamos ter que sair da estrada principal! Tem mais da nossa cola! Usa ela! Rápido! Acaba com eles! Isso! Isso aí! Bota com eles, recruta! Manda eles pro inferno! Minha direita! Droga! Isso é uma porra de um avião! Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Ah, merda, merda, merda! Puta merda! Eu quero o trabalho logo à frente! Vai ter que encontrar! Meia esquerda! É uma... Vente frente! Droga! Eles não estão os pregados! Direita, direita, direita! Seus psicopatas, filhos de uma puta Seus equipamentos não vão Não deixem que explora Não deixem, não deixem Bom, galera, vocês estão fazendo nosso teste aí Rodando em Full HD com o preset gráfico no baixo Rodou bem até O Paint 1G conseguiu segurar bem o desempenho da 1050 ali Sem gargalar tanto E agora vamos estar testando com outros presets gráficos também No médio aí, no ultra E ver como é que se sai o game também nessa resolução Full HD Bom, galera, voltamos Continuamos aí na resolução Full HD 1080, tela cheia Porém agora o preset gráfico utilizado É o preset no ultra Com suavização de bordas, liante, aliás, Zing e SMAA E bora ver como é que vai se sair V-Sync aqui desligado sempre para não limitar nossos quadros Consumo de VRAM foi para 2.69 GB Até que o ultra desse game não consome tanto memória de vídeo Teve jogos que eu já vi consumir 4 GB brincando no ultra Bom, galera, estamos rodando agora então em Full HD no ultra E a gente até que está conseguindo ter um desempenho jogável aí Mesmo no ultra com a MI50 e o Pentium G4560 Mesmo estourando a VRAM ali A gente está usando os 2 GB da placa mais 400 MB de memória dinâmica Mas a gente está conseguindo manter o game na taxa ali dos 30 FPS Que é altamente jogável aí É quase um console de antiga geração O consumo de memória RAM do game está quase beirando ali os 7 GB Mas a gente está conseguindo jogar de boa aí Sem ter travada, sem ter stutter E o bom de usar o preset gráfico no ultra Que além do game ficar muito mais bonito Deu uma aliviada no nosso processador ali Que estava em 100% o tempo todo O preset gráfico no baixo Agora está tendo uma folga ali Ficando na casa dos 80, 90% Em alguns momentos fica na casa dos 50% Não está sendo exigido os 100% em todos os momentos E eu sou o maníaco da pá Vou matar todo mundo na pasada Toma Nossa, essa névoa aqui deixa a gente meio doidão Bom, está falando que eu tenho que destruir Eu tenho que destruir esse bagulho aqui Mas será que é na bala mesmo? Estou atirando no cilindro e não está acontecendo nada Caraca É, acho que agora aconteceu alguma coisa Olha, está voando até cinza aqui Olha que bonito Olha, essa água também está muito bonita Vou até dar um mergulho aqui Olha que água cristalina E mesmo com essa neblina louca A gente já consegue manter o game Acima dos 30 fps aí no ultra Está muito bonito o game E estamos tendo um desempenho excelente aí do kit Da 1050 com o PN1 G4560 Mais perdido que o Batman Aqui não estou achando o caminho Mas a gente vai indo Olha, achei treta ali Por quanto tempo a gente ainda tem que vigiá-los? Espero que a gente resolva isso logo Você virou o vítima do maníaco da farra Por favor, não precisa mesmo Obrigado, gente Esses fanáticos estão fora de controle Se você quiser se proteger Acho que tem provisões de preparador Perto da garagem de barcos Deve ter equipamento bom deixado para trás Acho que é disso que o projeto precisa É, diz que o projeto precisa De uma pá na cabeça Toma Olha o cara caiu dentro d'água E aí, rapaz, tudo tranquilo? Você caiu do céu Eu vou atrás da seita com o dobro da vontade agora Vai atrás da seita com o dobro da vontade agora Vamos até mudar o preset gráfico Para ver essa vontade toda Bom, galera, voltamos Continuamos aí na resolução Full HD Porém, agora com o preset gráfico No normal, no médio do jogo E vamos ver como é que se sai aí É, galera, o preset médio aí O normal é bem balanceado A gente não fica ali na casa dos 30 FPS Igual ficava no Ultra Mas não fica perto dos 60 também Igual ficava no baixo A gente fica ali na casa dos 40, 45 FPS em média É um desempenho legal aí Para quem quer ter mais frames Dá uma aliviada no processador também Não fica o tempo todo em 100% É um desempenho interessante também O preset médio Para eu estar usando com esse kit Chegamos no esconderijo dos Bungie daqui E vamos fazer o bagulho Stealth Camouflage Metal Gear Solid Joguei muito tempo No Playstation 1 e no 2 Depois eu parei de jogar Que eu era muito ruim Mas vamos fazer a missão aqui Sem ninguém ver nó É tudo na barra da pá Opa, você não viu nada Você não viu Eu não estou nem aqui Você acha que viu uma pessoa Mas você viu um tronco Primeiro a família Agora eu Estamos preparados E é por isso que vamos sobreviver É o que ainda virá Não vai ser eu Mas alguém vai acabar com isso Avançando Primeiro já rodou Você não viu nada Você não viu nada Ele só estava querendo Tirar um nado ali Que ele estava com calor Não é um corpo não É um tronco boiando ali Eu estou achando isso Muito perigoso Vamos esperar o cara Dar as costas E dar uma pasada Né também Ih, rapaz Ele me viu Nossa, não está no range da pá Vai na pala mesmo Quem foi que atirou Foi o Papai Noel Aqui, ó Bom, só falta um Eita, o cara se explodiu ali Doideira O cara deve ter se explodido Bom trabalho Liberando a estação de pesquisa Os EDMEDs não vão voltar Depois da surra Que você deu neles Você podia aproveitar E ver se ainda tem Sobreviventes Esse cara parece O Saga de Gêmeos Falando Teve algum pequeno negócio Em algum momento Ser habilidoso Dá uma vantagem Alguém sempre precisa De você Para alguma coisa Oh, EDMEDs por aqui Vou pegar um ângulo melhor Eu vou lá Por aqui Nunca imaginei fazer isso Eu preferiria matar eles Contato E acabou a bala E acabou a bala Para a última Lascou Nossa Grande Mike Tyson Chegou na hora Esqueci o nome desse cara Eu vou começar a chamar de Mike Tyson Bom galera Com isso eu vou encerrando Os testes em Full HD Agora vou estar baixando a resolução Para 1600x900 E ver como é que fica Em monitor de resolução menor também Bom galera Voltamos Rodando o game agora Em 1600x900 E o primeiro Preset que eu estou testando É o preset gráfico No Ultra E bora ver como é que se sai Nessa resolução mais baixa Bom galera Rodando agora em 1600x900 Começando com o preset gráfico No Ultra E até que nosso desempenho Está legal Só por ter baixado a resolução A gente consegue rodar o game No Ultra Com uma média Na casa Dos 35 a 40 FPS Cara Esses malucos É estranho Tem uma aura verde E os bicho É resistente Tá se transformando Numa zona de guerra Aceita Tá pegando comida Mercadorias Equipamentos O que querem Até pessoas Nossa Tem um avião Do outro lado Do rio Eu quero muito esse avião Vamos pegar a lancha E vamos lá Buscar esse avião Mano Quero ver como é que Andar com esse trem Caraca Olha que da hora Esse avião Nossa Vamos andar Nesse trem Agora Vamos lá Nossa Muito massa Dirigir esse bagulho Pra tomar cuidado Pra não bater na torre Ele que eu acabei de sair Mas ó Não voar muito baixo Pra não bater nos pinheiros Mas é muito bom É muito legal Andar nisso aqui E eu achei Que ia pesar Bastante aqui do alto Porque como distancia O mapa bastante Achei que ia pesar Muito Mas está rodando Na casa dos 40 A 50 FPS Mesmo andando Nesse planador Aqui Está bem legal O desempenho Não confie em nada Que vire e certifique-se De não acreditar Numa palavra Dá uns rasante Louco E nós tivéssemos Umas metralladoras Nesse avião Cara Ia ser muito bom Pra atacar as bases Nessas montanhas Nessas montanhas Eu recebi Foi da minha sobrinha A Jess Ela disse que a seita Transformou a serraria Num campo prisional É Vamos achar um lugar Pra pousar aqui Eu devo pra matar A curiosidade Como é que era andar Nesse aviãozinho Muito da hora Vamos estar pousando aqui Tem uma lancha ali É amigo ou inimigo Será? Ih É inimigo Já está Já está tirando a gente Vamos sair daqui Aqui acho que está tranquilo Pra pousar Parece o lugar que eu estava Aquela hora Vamos estar pousando aqui Tem uns caras na praia ali Ih É o cara da hora verde Estão atirando na gente Também Pô Está todo mundo atirando a gente Nossa Quebraram Caiu o ouvido do avião Olha aí Eles estão acertando o tiro mesmo Bom Como aqui é água Vamos fazer uma coisa Que eu sempre quis fazer Vamos pular do avião Em movimento Nossa Eu não sabia que esse bagulho Era tão fundo assim não Com a gente morrer afogada Olha qual é que a água Tá bonito Cristalina Cristalina Mano Dá pra fazer até Propaganda aí De água mineral Nossa Alguém já fez a limpa Aqui Bom galera Agora eu vou estar Baixando o preset gráfico Pro médio Pra gente ver como é que se sai No médio também Bom galera Voltamos Continuamos em 1600x900 Porém agora com o preset gráfico normal Que é o médio do game E bora ver como é que se sai Nesse preset Nessa resolução Bom galera No preset médio aí Ficou Bem mais leve o jogo Rodando próximo Dos 60fps A gente tá na casa Dos 50 a 60 Alguns momentos A gente chega Passar dos 60 Mas tá pesando Bastante no processador E eu já vi A 1050 ali Começar a cair Um pouco o uso dela Cair pra 87% De uso É raro Os momentos que ela cai Mas tá começando a cair O uso da 1050 Dependendo do Quando pesa muito O processador Dá uma caída Então esse é o começo Do gargalo aí Do Paint 1G Com a 1050 Ó 94% de uso É o começo do gargalo aí Da 1050 Com o Paint 1G É o 1600 No médio aí Já começa a não aproveitar Totalmente a 1050 O tempo todo Chega 100% ali Já começa a ficar Meio no limite Mais arriscado Usar esse preset Então quem for jogar Em 1600x900 O ideal seria Colocar no alto Aí pra aproveitar Melhor a placa de vídeo Não ter essas quedas Pra 87% 97% 95% de uso Essa parte aqui Não vai dar pra fazer Scout não Bandidade com menos Sorta aí pra todo lado Vamos ter que Meter o louco aí E sair atirando Todo mundo Não Não mata os prisioneiros Não Vai dar missão falhada Aqui Ué Já acabou Achei que tinha mais gente Obrigado por ter tirado O meu da reta Eu devia ter me mandado Esse carro aqui Parece ser da hora Eu vou andar nesse trem Mas todo carro que eu entro Tem rádio tocando Opa Opa Tem um pedacinho da cerca ali Sem querer O carrinho é bom Nossa Esse carrinho esportivo Nessa estrada de terra É uma maravilha Ali dos sertões Nossa Tem bandido Até de caminhão Parando bem por carne O outro bandido Vamos atrás dele Nossa senhora Arma pra que A gente tem carro Moral do bandido Querendo vir Deslizando Essa aqui No Airface Não Isso aí Funciona muito No Airface Aqui é Far Cry Bom galera Mas voltando aí Pro desempenho do jogo A gente tá rodando Muito bem aí Mesmo em 1600 Tendo alguns gargalos Alguns momentos aí A gameplay Tá bem fluida Tá dando pra jogar De boa Não tô sentindo Nenhuma travada Nenhum stutter Tô me divertindo Bastante aí Com esse kit No game Nossa Dá pra mirar De dentro do carro E atirar com o revólver Olha que maravilha Nossa Derrubei o cara do carro Essa Nem eu esperava Olha Muito legal Esse sistema De mirar E atirar De dentro do carro Opa Esse aqui parece Uma 12 Mano Ó Escopeta Acho que é melhor Que o rifle Será que é Parrudo Barulho é bom Quero testar Essa 12 Em alguma coisa Será que dá pra explodir A placa Nossa A placa é blindada Esse cara assustar Bom galera Vou tá colocando agora O preset gráfico No baixo Pra gente ver Como é que fica Em 1600x900 Também Bom galera Voltamos Nosso último teste 1600x900 A gente vai estar colocando O preset gráfico No baixo E ver aí Como é que se sai É galera Estamos rodando agora Com o preset gráfico No baixo Em 1600x900 Mantendo ali Na casa Dos 60 A 70 fps O frame Tá bem alto Mas aquele gargalo Que a gente tinha Pouco Em 1600x900 No médio A gente tá tendo A gente tá tendo mais Agora no baixo A gente vê a 1050 Cair no uso Mais vezes Nossa Atropelei um bug de ré Que eu nem vi E tem um caminhão inimigo Ali chegando também Eu tô com sérios problemas Pra diferenciar Quem que é amigo E quem que é inimigo Aquele cara ali Aquele cara ali Eu acho que é aliado Então galera Mas voltando no desempenho A gente vê O uso da 1050 Cair com mais frequência Aí no preset baixo Do que no médio Aqui que é esse trem verde Na cabeça É aliado É inimigo Não sei também Tá Aquele carro Com a cruz branca Ali eu sei que é inimigo Agora apareceu um cachorro Também Não sei se os bichos É amigo É inimigo O cachorro Tá brigando Com os caras lá Olha A tia da doce Tá atirando em mim Então esse trem verde Na cabeça Deve ser inimigo Nossa Irmão Tira um Eu preciso Ai O que que eu faço Eu vou usar o caminhão Opa Só umas manobrinhas Aqui Pra tirar o caminhão Daqui Agora vai Agora vai Você ter atirado em mim Eu acho que isso aí Doeu Eu acho que isso aí Caraca A impressão minha É ele tá com uma bazuca Mano Nossa Nossa Eu vou usar muito Essa bazuca Caraca Eu tenho uma bazuca Caraca Eu quero andar de helicóptero Cadê o assento Do motorista Cara Esse jogo é muito bom É aplanador É helicóptero Nossa Dá pra andar de tudo Nesse trem Tá? Não é? É é É Se inscreva no canal. Olha que legal o mato mexendo com o vento do helicóptero, mano. Diz que a gente tá no preset baixo ainda por cima. Nossa, o que que é isso? Brotou uma tia ali do chão, assombração agora. Olha, vira fumaça. Pô, achei que tinha travado a mira no cara, mas eu acho que eu tava marcando ele como sniper. E o Miss passou do lado dele. Ih, ele vai avisar o resto da galera. Calma aí, gente. Segura esse Miss aí. A tia vem correndo, jogando futebol com o bairro. Pô, será que dá pra explodir essa porta aqui com a bazuca? É, essa porta é resistente. Olha, outra pessoa com aura verde, cara. E não morre, hein? Deve ser tipo Hulk. Vamos ver se não vai morrer agora. Nossa, quase que eu me mato aqui. Nossa, tem mais gente de bazuca fora eu. Bom, galera, na verdade eu tava querendo morrer de propósito aí pra gente poder tá trocando a resolução. pra fazer os testes em 1.3.5x7.6.8 também, pra quem tem uma resolução menor. Bom, galera, voltamos. Tô rodando o game agora em 1.3.5x7.6.8. E o primeiro preset gráfico que eu tô testando é o preset gráfico no Ultra. Bora acompanhar como é que se sai nessa resolução mais baixa. Bom, galera, rodando agora em 1.3.5x7.6.8 no Ultra. E a gente já vê o processador ali em 100% de uso logo de cara. Bom, galera, assim como em 1.600x900 com o preset médio e o preset baixo, a gente começou a sentir aqueles gargalos de processador. E em 1.3.5x7.6.8 no Ultra a gente já sente ali a 1.5x7.6.8. O uso dela caindo pra casa 70%, 80%, 90% de uso. Porquanto o processador já tá em 100%. Então, infelizmente, em resolução baixa, mesmo no Ultra, a gente já tem gargalo de processador. Nossa, os caras verdes ali saíram voando agora. Mas mesmo assim o desempenho tá bom. A gente tá conseguindo manter o jogo ali próximo da casa dos 60 FPS. Tem drops pra casa dos 40, 50, mas mesmo assim é um desempenho muito bom ainda. Nossa, o cara veio correndo de 12, tirando em mim e quase me matou. Nossa, bati no outro carro aqui na traseira. Ih, é os caras ainda e tem um verdão ali. Nossa, bati na arma. Agora eu fiquei nervoso também. Se esses caras ficam forgando comigo, o que eles vão ver o que vai acontecer agora? Ó, vai sair voando. Nossa, que da hora. Meu tiro fez pegar fogo ali na grama ali no maço. Tá de brincadeira que o verdão segurou o carro? Nossa, a gente devia estar uns 100 por hora ali e nem sentiu. Vão mais uma aí então, verdão. Vamo lá, vamo lá. É, acho que agora essa ele não segurou, hein. Ih, cara, que posição triste pra morrer, hein. Opa, peguei o item e ele afundou. O item era muito pesado. Ou não, né. O item era leve, fez ele boiar. Vamo tá descarregando a fúria nesses caras agora. Vamo tá descarregando a fúria nesses caras agora. Caramba, o que que é isso? É um urso? Caraca. Vamo atrás dele aí. Vamo ver o que que é estranho, hein. E o bicho sumiu já, virou poeira. Cara, essa tia fica brotando do nada, essas alucinações. É isso que dizem. Tchau. Bom, galera, esse foi o nosso teste no 13.8.7.6.8 no Ultra E agora vamos estar baixando o preset gráfico e o preset no MED e ver como é que se sai também Bom, galera, voltamos, continuando em 13.8.7.6.8 Mas agora a gente vai estar utilizando o preset gráfico no normal, que é o MED do game E ver como é que se sai também É, galera, infelizmente a tendência é o nosso gargalo de processador cada vez aumentar Conforme a gente diminui o preset gráfico No Ultra a gente já sentiu um pouco de gargalo ali do processador Agora a gente sente muito mais ali A 1050 fica muito mais tempo na casa dos 80, 90% de uso A gente não consegue usar totalmente no preset médio em 13.8.7.6.8 Nossa, esse cara é resistente a atropelamento Olha, duas vezes e tá vivo ainda Ah, vai na bala mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Reforço chegando a qualquer momento? Eu sou o reforço Vamos cortar caminho aqui Por esse atalho aqui Vamos chegar lá sem ser percebido Estacionar estrategicamente aqui E já tem cachorro aqui Vamos livrar do problema agora E agora Reforso chegando a qualquer momento! Reforso chegando pelo lado oeste! Se inscreva no canal! Reforso chegando pelo lado oeste! Bom galera, esse foi o nosso teste em 137.68 no médio e agora vamos estar colocando no baixo para fazer nosso último teste nessa resolução. Bom galera, voltamos, continuamos em 137.68 mas agora utilizando o preset gráfico no baixo. É galera, assim como o preset gráfico no médio e resolução, a gente tem o gargalo de processador ali que limita o desempenho da nossa GTX 1050, ficando na casa dos 70% a 80% de uso. Mas mesmo com esse gargalo aí, a gente consegue ter uma taxa de frames bem alta, ficando acima dos 60 fps e não tem travada em 10 stutter, então dá para estar jogando de boa. Mesmo em resolução baixa e a gente perdendo um pouco de desempenho na 1050, isso não atrapalha a nossa gameplay e a gente consegue jogar de maneira bem fluida e sem problemas. O próximo passo é garantir que seja em funcionamento. Aí a resistência pode usar para reabastecer. Bom trabalho. Aí vou eu, prepare-se! Quem tá aí? 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 Retira o que eu disse. 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 Gostei dessa arma Metrador do Rambo Arma montada Nossa Dá pra operar a metranca que tem Nossa, eu vou usar muito isso aqui Nossa, vamos lá Eu sempre quis fazer isso Não mate-se-viz Ih, acho que tinha alguém no meio ali do caminhão que eu nem vi Ué, acabamos com o trator, mano Você viu o estrago que a gente vê no trator? Os bloqueios nas estradas Alguém ouviu o Zip falando que ia lançar algum tipo de ataque Tá, olha a minha mãe já foi minha mãe lá pra mim assó Eu vim para que a gente se Daniela não se vê mais Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Até o urso rodou nessa Bom galera, esse foram os nossos testes no Far Cry 5 Rodando em U3M768 E agora na próxima tela, com a média geral dos resultados A gente vê que foi o desempenho nas três resoluções e nos três presets gráficos Bom galera, temos aqui então os resultados de todos os nossos testes A gente teve um desempenho muito bom aí utilizando o GTX 1050 E o Paint 1 G4560 no Far Cry 5 Mesmo rodando o game em Full HD, no Ultra A gente conseguiu manter o game ali próximo dos 30 fps cravado Ficando com uma mínima na casa dos 28 e uma máxima na casa dos 40 E em Full HD no médio ficou mais balanceado A nossa mínima na casa dos 37 fps A nossa máxima na casa 51 conseguiu manter uma média na casa dos 40 a 45 frames E em Full HD no baixo o desempenho foi bom Também a gente chegou a bater 60 fps em alguns momentos do jogo também Baixando a resolução para 1.600 a gente ganhou bastante desempenho nas três resoluções Conseguindo rodar o Ultra ali com uma média na casa dos 40 fps Baixando para o médio a gente teve uma mínima bem alta na casa dos 45 fps Conseguiu rodar o game próximo dos 600 fps cravado E no baixo a gente teve um desempenho excelente ali Só que em 1.600 a gente começou a sentir gargalo de processador ali Principalmente no médio e no baixo Nada que prejudicasse a gameplay que desse travadas ou stutters Mas não conseguia aproveitar a 1.500 todo o seu potencial E a mesma coisa foi em 3.6.7.6.8 A gente teve um desempenho excelente ali Tanto no Ultra, no médio e no baixo Conseguimos manter o jogo acima dos 40 fps o tempo todo Batendo até 70, 80 fps Porém era visível ali o Pentium G em 100% de uso E não conseguia entregar mais desempenho A 1.500 perdia força ali em 70, 80% de uso Porque o Pentium G já estava no limite no seu 100% Ou seja, quem tem uma transformação menor vai conseguir rodar muito bem o game Mas ciente que você vai ter cargado de processador Bom galera, esses então foram nossos testes aí na GTX 1050 O Pentium G4560 no Far Cry 5 Espero que vocês tenham gostado Se você já ouviu algum tipo de teste que a gente faça nessa configuração Deixe nos comentários, a gente está fazendo assim que possível Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like Comente o que vocês acharam, que isso ajuda bastante o nosso canal Se você está gostando do nosso canal, mas não é um inscrito nosso Faz o ar pra gente, se inscreve no nosso canal pra ficar atento às novidades Valeu e todo mundo que assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau